Eu sou a professora Inês Juliana Marturano de Ardini, coordenadora do curso de Biomedicina do Unipinhal. Estou aqui hoje para convidar você a vir fazer um curso de Biomedicina. O curso oferece grandes oportunidades profissionais e de trabalho. Inovamos e crescemos a cada dia. O curso é referência nova MEC 4, utilizamos metodologias ativas, temos vários projetos de extensão, TCC, iniciação científica e o aluno também poderá fazer a segunda habilitação no último ano da faculdade. Venha se destacar e ser um profissional de sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto